Yes! Então podemos começar. Pronto, podemos começar. Podemos. Oi, família Jout Jout. Olha a Silvinha. Olá, tudo bem, pessoal? Silvinha é maravilhosa, como podemos ver. Silvinha é uma mulher muito sábia. E Silvinha, além de tudo isso, ela vive com HIV há 23 anos. Yes. Vamos falar sobre isso agora. Eu sou uma pessoa que casei muito jovem. Casei aos 18 anos com o meu primeiro namorado. Nossa! E a gente ficou 10 anos casados. Tivemos uma primeira filha. E quando eu fiquei grávida do meu segundo filho, e eu tive um bebê 10 anos depois de casada. Não, peraí. Você casou com 18? Eu casei com 18 e tive uma filha. Tive uma filha logo depois. Logo em seguida. Até casei com os pãezinhos no forno, como diz. Porque eu não tinha orientação de prevenção. Ninguém falava de cabezinha. E eu achava que o amor era uma coisa muito boa. Mas ele dá frutos, né? E aí, quando ela estava com 9 anos e meio, eu engravidei de segundo bebê. E aí, em 94, meu filho tinha um ano e meio. E o meu falecido marido começou a ficar doente. E aí, a gente foi, fez um monte de teste lá. E ele estava com AIDS já. E ele ficou dois anos com a gente. Morreu em 96. E eu, com duas crianças, falei, não posso morrer, né? Preciso aprender a viver com HIV e cuidar dos meus filhos. Então, eu procurei todo tipo de ajuda. Eu fui fazer tratamento espiritual, tratamento psicológico. Comecei a usar o coquetel. E aí, eu fui entendendo que dava pra viver com HIV. Ainda mais naquela época que se morria muito mais do que morre hoje. E na ONG, que eu comecei a me empoderar do assunto, eu fui percebendo também o quanto as pessoas não sabiam nada, né? Sobre o HIV. E aí, eu resolvi, assim, ter visibilidade e fazer a minha história um alerta pra outras pessoas. E dizer assim, gente, o amor não protege. A gente não tá protegida dentro de uma relação estável. Não é crime ter HIV. Todo mundo faz sexo e ainda bem, porque sexo é muito bom. Você descobriu que você tinha HIV quando o seu marido começou a ficar doente. A doente, é. É, hétero, casado, normativo, bonitinho, não acontece. Não acontece, sim, claro, né? Aí, a gente vem aprender que o HIV, ele não escolhe raça, cor, idade, né? Orientação sexual. Orientação sexual. Pessoas que não casam virgens ou não. Ou não, exatamente. Olha, eu tenho HIV há 23 anos. Tem o processo, né? De você amadurecer, você compreender o que tá acontecendo com você. Você saber falar sobre isso de uma forma mais tranquila, nem banalizando e nem dramatizando. E aí, eu fui aprendendo, assim. Eu trabalhava numa empresa super bacana. Me acolheu, me manteve trabalhando. Eu cuidei dos meus filhos. Eu cuidei da minha saúde. Então, isso foi super importante, né? Foi o amor. Foi o amor. Agora tá bom, mas foi duro. Não foi fácil, não. É pouco. Quantas pessoas sofrem de preconceito e discriminação? E é uma coisa errada, porque o sexo tá posto pra vida, pra todo mundo. Todo mundo vai fazer sexo um dia. Ou já fez, né? Então, por que que era tão moralizado isso? Não era uma questão de moralizar. Porque pra mim, não interessa os meus amigos qual a orientação sexual deles. Interessa se a gente se gosta, se a gente tem afinidade. E eu via muito esse sofrimento, pra além da doença, esse sofrimento moral que as pessoas carregavam. Então, eu falei, não, isso não pode ser assim. Eu acho que se muitas pessoas precisam se esconder pra trabalhar, pra sobreviver e pra se manter na família. Eu, que tinha todo esse amparo de família, de trabalho, de amigos. Falei, não, então eu vou botar minha cara, né? Entendi, porque você tava no lado. Como diz, dar a cara a tapa, né? Até hoje, assim, vinte e tantos anos depois, eu faço ainda parte de um grupo de autoajuda. E uma vez por mês, a gente tem reunião com mulheres. Vivendo ou convivendo com HIV. E toda, todo mês, todo mês, toda semana no grupo, chegam pessoas que se descobriram infectadas. E com as mesmas condições emocionais que a gente tinha lá atrás. Porque ainda é um impacto muito grande. Ainda é como se fosse uma morte social. Ainda é como se fosse uma morte física eminente. Porque, com tudo que a gente tem de avanço hoje, eles continuam sendo uma doença incurável ainda. A gente não achou a cura definitiva, né? E eu conheci tanta gente bacana, tive possibilidade de aprender tanto com a vida do outro, de receber solidariedade, de ser solidária, de ter colo, de dar colo, sabe? Eu sempre falo que existe muito amor que envolve as pessoas que vivem com HIV. E esse amor, quando você se aproxima dele, ele também te contamina, te infecta, né? Porque aí, assim, é a questão mesmo de ajudar o outro. Dá mão, vem aqui. Eu passei por isso, você também vai passar. Já chorei que tinha que chorar, agora vamos caminhar. Porque existe, claro, o luto da descoberta no primeiro momento. Porque é como se você tivesse um rompimento da sua vida atual e fosse iniciar uma vida de uma forma um pouquinho diferente. Só que num primeiro momento parece que vai ser muito diferente de um jeito assim. Não vou conseguir mais fazer nada da minha vida. Vou amar, não vou viver, não vou estudar. Vou ser amada. Exato. Você foi amada? Eu fui muito amada depois também. Tá vendo? Não acabou. E nem o marido não é. A gente é casal soro discordante ou soro diferente, né? Como a gente fala. Então, é uma questão de gostar mesmo, de aprender a viver a partir do HRV. A vida é um desafio. Introduziu. Muito bem. Eu vou falar desafio. Tá, então. Tem uma coisa que a gente vai fazer agora. Aqui nesse canal a gente não faz muito esse negócio de desafio. Mas a Unaids fez o desafio Unaids. E eles mandaram... Vocês já devem ter visto isso em outros canais. Do desafio Unaids. Não, pera aí. Essa caixa é mais legal. Desafio Unaids. Pra quem está na dúvida, Unaids é o programa conjunto das Nações Unidas sobre HIV e AIDS. E reúne ações de 11 organismos da ONU nesta área. Exatamente. Todo mundo unido pra acabar com a epidemia. Beleza? E pra acabar com o preconceito, né, Juju? Por favor. O que interessa mesmo para a gente aqui é... Isso aqui. Que são cartinhas com dúvidas que as pessoas têm. E aí, vamos ver se Silvinha ajuda. Ah, eu acho que eu vou dar umas dicas. Deixa eu ver aqui uma bem boa. Uma bem boa. Aqui. Pergunta número 1. Mosquito da AIDS, posso ter sido picado pelo mosquito do HIV? Assim como dengue, chibungunha, entre outras doenças, HIV pode ser transmitida por mosquitos? Não. De forma nenhuma. Não existe risco de transmissão por mosquitos. Faça repelente por causa da dengue, tá? Eu pedi pro meu peguete fazer o teste de HIV e deu negativo. Posso transar sem camisinha, sem problemas? Não. Porém, a gente tem que conhecer a nossa sorologia pra pedir a do peguete. Ponto 1, né? O HIV, ele tem uma janela imunológica que às vezes ele demora até 30 dias pra identificar no exame. Então, assim, passou por uma... Tem uma dúvida, faz o exame, espera mais 30 dias, repete. E aí, ok, não deu o HIV. Então, também tem que checar outras DSTs. A camisinha, aliás, ela também não protege só do HIV. É possível ser gay e não ter HIV sem hipocrisia. E ser feliz e ser amado. Sim, sim. Porque o HIV, ele não escolhe as pessoas pela orientação sexual. Ele escolhe as pessoas pelas suas atitudes de prevenção. Pode ser gay a vida inteira. Usou camisinha, fez sexo seguro, não vai ter o HIV. Beleza? Beleza. Beleza, gays. Família de jude gay, vocês não vão ter HIV necessariamente. Família de jude hétero, vocês não estão livres do HIV necessariamente. Tá? É verdade que não se pega a AIDS se transar na água de uma praia ou piscina? Não, isso aí pode ter risco. Melhor não arriscar. Melhor não arriscar. Vocês costumam colocar plástico para chupar pepeca? Dizem que para evitar pegar alguma DST, tem que colocar plástico filme na vagina antes de chupar. É, se a gente quer uma relação bem segura, pode ser o filme e pode ser também uma camisinha. Tem camisinha de sabor, né? Tipo, lá, timorango, daí corta lá a camisinha e protege a boca. Mas ninguém faz isso, né, na real? Então, ninguém faz isso. Aí uma coisa que é interessante e que é, vamos dizer assim, diminuir riscos. Não, quando for namorar, quando for chupar alguma coisa, não passar fio dental, não escovar os dentes até duas horas antes com muita força. Por quê? Você pode abrir algum localzinho onde pode passar não só o HIV, porque precisa de uma grande quantidade de vírus no esperma ou numa secreção para infectar, mas também tem outras DSTs que podem infectar, né? Sexta-feira passada, fiquei com um cara soropositivo. Hoje fiz teste e deu não reagente. Posso me despreocupar? Não, tem que repetir o teste, tá? Trinta dias. Deu trinta dias, repete. Semana passada eu transei sem camisinha com um cara, mas depois de dois minutos coloquei a camisinha. Tem chance de pegar HIV? Bom, se teve muita secreção, cara tiver HIV e não tiver carga virial indetectável, aí tem um risco, né? Tem um risco, tem. Tem chance, tem. É, tem risco, mas é um risco pequeno. Tem chance. 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 levantando uma pequena pele do dedo. Será que ela contraiu AIDS? Ela vai pegar a cara e por causa do chiquete. Mas AIDS não, gente. Por favor. Mesmo porque, coitada da moça, né? Ela tinha uma aparência. O que é ter uma aparência com AIDS? É. Primeiro ponto. Um monte de outras doenças que deixam a gente com a imunidade baixa. Daí você pode ficar amarelinha, você pode ficar magra, você pode ficar com uma aparência de doente. Mas não é só AIDS que deixa a gente doente, né? Muito cuidado com essas coisas de estigmatizar pessoas, né? Tá bom? Que às vezes acaba estigmatizando quem não tem e trança sem camisinha com quem não sabe. Precisa falar mais alguma coisa? É legal a gente falar, se a gente conseguir colocar, talvez assim, tá aumentando muito o índice de HIV entre jovens. E geralmente as pessoas descem palmo jovem. Ah, porque jovem é irresponsável, jovem não sabe o que faz, né? Não tem preocupação. Então, assim, o legal é a gente fazer as pessoas pensarem como é que a gente comunica prevenção pra esses jovens. Será que esses jovens têm orientação na família? Já que não tem nas escolas, a gente tá cada vez falando menos de saúde sexual e reprodutiva nas escolas. A gente tá cada vez falando menos de AIDS com a família, menos sobre sexo. Então, as informações que geralmente as pessoas têm são informações muito rasas, né? E nem tudo que tem no Dr. Google é certo, né? Então, não sei se... Tá falado. Tá falado. Então, ai, falei sério agora.